Olá, Mariana, e vamos a mais um giro de notícias. Neste sábado, realizaremos mais um evento de adoção de cães e gatos. As adoções poderão ser feitas no centro de convenções de 9 às 13 horas, respeitando todas as medidas de segurança necessárias. Apresentamos hoje mais um projeto do Plano de Recuperação Econômica, a Lei Manuel da Costa Ataíde, que tem como objetivo o incentivo financeiro aos trabalhadores que atuam na cadeia produtiva da cultura e turismo em nosso município. Outro projeto que faz parte do Plano de Recuperação Econômica é o de incentivo à produção de alimentos, que tem como benefício a distribuição gratuita de sementes de milho e feijão, além do adubo, para auxílio do plantio, garantindo a produção de uma alimentação saudável às famílias beneficiadas. Saiba mais sobre esses e outros projetos acessando mariana.mg.gov.br Esse foi mais um Giro de Notícias. Até amanhã!